E aí, jovens do Nergueli Club, beleza? Estamos aqui hoje em Campinas para mais uma review. Estou com o meu amigo Wilson dos Santos e com o meu amigo Nelson Meira Lola, certo? Estamos aqui trazendo para vocês uma novidade, que é a Tangiers Orchata da linha Birkuk, certo? E é isso aí. Galera, como muitos de vocês já sabem, a linha Lucid da Tangiers vai ser descontinuada. E a maior preocupação das pessoas em relação a isso era, será que aqueles fungos que nós tantos gostávamos da linha Lucid, como eles vão ser nessa linha Birkuk, que é a linha que teoricamente vai substituir a Lucid nesses fungos que já faziam tanto sucesso, como o Kenny Mint, que o Marcos Sack fez a review, para quem não viu, assistam o Nergueli Club aí, tem. E agora a Orchata, que são dois fungos muito famosos da linha Lucid e que dão um pouco de receio de mudar para essa linha da Birkuk. Então a gente vai trazer essa review aí para dar um feedback para vocês do que mudou e o que ficou melhor ou de repente ficou pior sobre essa linha. Exatamente. Isso aí. O Wilson pesquisou, né Wilson, sobre o fumo, né, para quem de um conhece. O fumo, ele é basicamente feito, o propósito dele é ser parecido com uma bebida chamada Orchata, que vai canela, baunilha, depende de receita para receita, mas vai canela, baunilha, leite, alguns colocam água, outros não, pode arroz, pode colocar rum ou não, é opcional colocar rum. Mas enfim, o que eu achei, deixa eu comentar aqui. Sim, senhor. Porra. Bom, o que eu posso adiantar para vocês, a gente já vem filmando há uns 20 minutos, é que o Orchata Birkuk, ele tem um gosto mais presente de canela do que a linha Lucid. A linha Lucid tinha um gosto de canela, né, mas tinha um gostinho doce, né, que muitas pessoas lembravam com arroz doce. Isso. Mas nessa linha Birkuk, o que é predominante é o gosto de canela mesmo, né. O cheiro da Birkuk, ele é bastante forte, né, com canela bem forte, só que o gosto, ele é mais leve, né, você sente o gosto de canela de uma maneira mais leve e ele não é tão enjoativo, acredito eu. Pelo menos na minha opinião. O que você achou, Nelson? Olha, sinceramente, eu era um fã no início da Orchata Lucid, porém o fumo me enjoou muito rápido. Era um fumo que eu não conseguia comprar em diversas compras porque ele me empapusava, era muito doce, não gostava muito. Porém, por eu gostar muito de canela, essa nova linha da Birkuk me surpreendeu. Eu achei muito gostosa, o gosto de canela não é aquele gosto de canela forte, normalmente você pega um fumo de canela, é muito forte. A gente tem aqui a canela da Alfacker. É muito uma força, você não consegue fumar sozinho. É, o gosto, é, exato, o gosto, o Alfacker o pessoal geralmente mistura com baunilha ou café com leite, né, pra diminuir o gosto de canela que tá muito forte, muito presente. Já na Orchata, da Birkuk, eu achei um gosto de canela mais leve, né. Ficou bem mais suave. Mais suave, mais suave, bem gostoso, por sinal. O que você acha, irmão? Como o Uni e o Nelson já falaram, realmente mudou bastante da linha Lucy pra Birkuk, o gosto mais presente de canela, não de menos doce no caso, eu gostei. Achei bem diferente, bem diferente mesmo. Tem uma questão nisso, que eu tenho certeza, que depois, não sei, depois dessa review, provavelmente você vai experimentar, você que é fã de Orchata, você vai provavelmente... Orchata. É. Você provavelmente vai sim, se você era muito fã da Lucid, você provavelmente não vai ter a mesma sensação que você tinha. Então já se prepare, é o primeiro fumo que a gente experimenta, que migrou pra essa linha, que não é parecido com a linha Lucid. É, parecido tem o gosto de canela, mas tira aquele doce que tinha antes, né. Verdade. Vai agradar algumas pessoas que não aguardam antes. O outro é... Se você gostava muito, né, da linha Lucid, é um pouco diferente. É diferente. É um pouco diferente. O outro eu sentia bastante quando você fumava no calor, né, era muito enjoativo, era chato. Esse aqui eu acredito que vai dar pra fumar de boa no calor, pelo fato de vir o gosto de canela e não ser muito doce, né. Enfim, eu aconselho a compra pra experimentar. Eu acho, achei um fumo bacana. Eu, particularmente, preferi esse da linha Bercuc do que da linha Lucid. Eu não sei a opinião de vocês, que vocês... Somos dois, três, com certeza. A linha Noa já é outra linha, mas a Lucid, em relação a Lucid e a Bercuc, eu acho que... Melhor. Melhor, melhor. Bom, é isso aí, galera. É isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado da review. Deem um like aí se vocês gostaram. Se não gostaram também, pra ajudar a promover. Deu um like de qualquer jeito. Deu um like de qualquer jeito. Se inscrevam no canal no YouTube, é muito importante pra nós, pra dar o feedback pra gente. É. E é isso aí, até a próxima, galera. É isso aí. Falou, abraço. Um abração aí, até mais. Abraço. Pá! Ficou boa, velho? É, ficou boa. Ficou bem, bosta. Ficou bem, bosta. É. Morreu com a mangueira. Espera, vou dar uma bolinha pra dar uma. Vai fazer a review, Fábio. Vai, irmão. Uma bolinha, uma bolinha pra dar uma. Não achei enjoativo o fumo. Dá pra fumar de boa. Porra, é essa, velho? Tudo bem. Tudo bem. Mais ou menos. Sabe pra começar de ovo? Não, antes de você corta, velho. Você não sabe cortar, porra. Não, eu não sei cortar. Joga a bola assim, me cabeleira. O que eu posso adiantar pra vocês, é que a linha... Eu tenho que bater o carvão, velho. Tá forte, para caralho. A linha Bikubic, que como todos já... Bikubic, Lestrink, Bikubic. Vai, volta lá de novo, velho. Não, velho. Você corta, cara. Fala com o cabeludo. Fala com o cabeludo. Calma com o cabeludo. Muito legal. Transcrição e Legendas Pedro Negri